VAMOS LÁ PARA O VIDEO NOVO DO CIÊNCIA TODO DIA E desta vez a escala do... Deve estar explicada! Vamos ver a escala do... Deve estar explicada pelo nosso querido Trunks, chamado Pedro, acho eu Acho que o nome dele é Pedro, mas aqui no canal Nós chamamos ele de Trunks Porque o primeiro vídeo que nós reagimos dele Era sobre viagem no tempo E para além disso, ele tem o cabelo igual ao Trunks Quando tinha o cabelo grande, não é? Portanto, vamos ver o novo vídeo do Trunks Sobre a escala explicada Vídeo original na descrição, deixem like lá Deixem like aqui Eu sei o que é a escala do... Eu sei o que é, tá? É baseando as civilizações na quantidade de energia Que elas utilizam E pode ser a energia do planeta De vários planetas De uma galáxia inteira E tudo mais, vai assim crescendo, não é? Portanto, vamos ver então esta historiezinha Esta escala do... 3, 2, 1, play É verdade Essa é a escala de Kardashev Kardashev Nesse vídeo eu quero explicar Em que ponto dela nós estamos Qual que é o futuro da humanidade E como nós podemos usar esse conhecimento Para ajudar na nossa busca... Eu só não gosto muito dessa parte De futurologia Já expliquei no outro vídeo Eu não gosto muito não Não dá para prever o futuro, ponto É tão simples como... Até os cientistas concordam com isto, tá? Portanto assim, não dá para prever o futuro ...esse conhecimento para ajudar na nossa busca por vida fora da Terra Então sente-se confortavelmente na cadeira Porque esse vídeo vai longe Literalmente Em 1960... Lá vai Lá vai O último vídeo que foi longe eu buguei Vamos lá Literalmente Em 1964, o astrônomo soviético Nikolai Kardashev Publicou um artigo que pela primeira vez Tentava classificar o grau de avanço tecnológico de uma civilização Apenas olhando o consumo de energia dela E essa era uma ideia um tanto quanto revolucionária para a época Em 1964, o primeiro ser humano tinha ido para o espaço fazia apenas 3 anos Seres humanos ainda nem tinham pisado na Lua Isso foi em 69 Não existia nenhuma tentativa organizada por parte da comunidade científica de buscar Ou imaginar como seriam civilizações inteligentes caso elas existissem No artigo, Kardashev estimou a quantidade de energia utilizada pela humanidade até então E ele argumentou que Caso o crescimento se mantivesse Em cerca de 3.200 anos a humanidade estaria usando uma quantidade de energia que é igual emitida pelo Sol E que em... Tá Em cerca de 5.800 anos a humanidade utilizaria a mesma energia do que 100 bilhões de estados Estrelas iguais ao Sol E com essas estimativas feitas, o Kardashev teve uma ideia brilhante Classificar pela primeira vez o nível de desenvolvimento de uma civilização inteligente Olhando apenas o seu uso de energia E essa escala ficou conhecida como a escala de Kardashev Original... Olha aqui Essa escala ficou conhecida como a escala de Kardashev Pronto, ali é quem utiliza só um planeta, ali é quem utiliza vários, ali é quem utiliza uma galáxia inteira Escala de Kardashev Originalmente, no artigo que ele publicou em 1964, a escala tinha três tipos Uma civilização de tipo 1 deveria ser capaz de utilizar toda a energia disponível no seu planeta Isso são cerca de 10 elevado a 16 watts Já uma civilização de tipo 2 deveria ser capaz de utilizar toda a energia emitida pela sua estrela Que no nosso caso seria o Sol Ou cerca de 10 elevado a 26 watts E por fim, uma civilização de tipo 3 seria capaz de usar toda a energia disponível na sua galáxia de origem Ou cerca de 10 elevado a 37 watts Mas hoje em dia já tem mais coisas na escala, né? Eu acho que sim Ou cerca de 10 elevado a 37 watts Eu fiz questão de colocar os valores de potência em watts Para ajudar a perceber uma característica bem importante da escala de Kardashev Ela é logarítmica A diferença de energia de uma civilização de tipo 1 e tipo 2 é um fator de 10 bilhões Ou seja, para uma civilização de tipo 1 chegar no nível de uma civilização de tipo 2 Ela precisaria aumentar o seu gasto energético 10 bilhões de vezes E para uma civilização de tipo 2 virar uma civilização de tipo 3 Esse fator aumenta para 100 bilhões E logo de cara isso nos permite tirar uma conclusão Que inclusive foi encontrada por Kardashev na década de 60 Para a humanidade de hoje, nós estamos tão distantes de uma civilização de tipo 2 ou 3 Que imaginar como elas se pareceriam E quais tipos de tecnologias elas deveriam ter É praticamente inconcebível Sim, é inconcebível Então imagina se nós somos tipo 1, né? Bom, não sei Mas imaginar 2 ou 3 ou 4 é inconcebível É esse precisamente o meu ponto Tudo isto que nós vamos fazer aqui é teoria, tá? As pessoas deveriam ter é praticamente inconcebível Vocês provavelmente devem estar curiosos para saber onde a humanidade se encontra hoje na escala de Kardashev É, deve ser ali no 0,7 E a resposta é 0,7276 Um beijo para os haters Um beijo para os haters Eu adivinhei, é 0,7 mesmo, tá ok? 0,7276 Exato, eu acho que não chegamos nem a 1, velho Não chegamos nem a 1 Nós ainda não somos nem oficialmente uma civilização do tipo 1 Mano, eu acertei na... pau Então como que nós poderíamos imaginar uma civilização que usa 10 bilhões de vezes mais energia do que nós atualmente? Literalmente impossível Literalmente impossível imaginar de forma concreta uma civilização assim E o que nós podemos fazer é teorizar Que é o que se faz na ciência, não é teoria Usa 10 bilhões de vezes mais energia do que nós atualmente? O próprio Kardashev tenta responder essa pergunta De acordo com ele, as leis da física são as mesmas para todos os seres vivos do universo Então pelo menos nós podemos ter uma ideia de como uma civilização muito mais avançada do que a nossa se pareceria Ok, concordo, podemos ter uma ideia de como é que se pareceria Só antes, se vocês gostaram dessa camiseta que eu estou usando É legal Ela é da minha loja, a Luz Essa camiseta é um mapa para vocês sempre saberem onde vocês estão na galáxia E ela é um bom lembrete do nosso lugar no universo Caralho, ainda bem que você fez essa t-shirt, hein? Porque senão eu não sabia onde é que eu estava Vocês têm 10% de desconto na primeira compra usando o cupom LOS10 Não venda em Portugal, né? É sempre a mesma coisa Ele vale tanto para os moletons quanto para as camisetas da loja Mas essa aí que você está usando é muito bonita, cara Se use LOS.com.br e vista o universo junto comigo E agora, vamos conhecer os 3 tipos de civilizações inteligentes do universo Ah, é só 3? Tipo, uma civilização... Eu acho que tinha mais, velho Eu acho que não adicionaram mais depois É, é mais fácil Uma civilização inteligente atingir essa marca na escala Ela precisa ser capaz de usar toda a energia disponível no seu planeta Se eu pedisse para vocês montarem uma lista com todas as maneiras de gerar energia na Terra Essa lista provavelmente seria bem grande E a lista incluiria combustíveis fósseis, como petróleo Fonte de energia não renovável Nuclear também Como urânio E algumas fontes renováveis, como hidrelétricas ou eólica E mesmo... Qual é a nuclear dessa aí? Então somando todas elas, nós teríamos um potencial energético por volta dos 10 elevado a 13 watts Que é cerca de 10 mil vezes menos do que uma civilização de tipo 1 E aqui mora o primeiro desafio para qualquer civilização que tenha pretensão de subir de nível na escala de Kardashev A maior parte dos recursos não renováveis do nosso planeta já estão se tornando escassos Mesmo considerando os melhores cenários, as nossas reservas atuais só vão durar mais cerca de 60 anos É... Onde nós podemos encontrar uma fonte de energia que nos permita dar um salto de 10 mil vezes no nosso consumo atual? Nuclear? A resposta está bem na nossa cara Ou melhor Ah, o sol! Pois, sim No céu O valor hipotético de consumo de energia de uma civil... E é nuclear também, né? ...de tipo 1 não veio por acaso Ele é por volta de 10 elevado a 16 watts justamente... Porque assim, as pessoas têm... Eu já vi cientista falando disto As pessoas têm muito medo da energia nuclear porque é a energia que foi usada para fazer as bombas, né? Mas se for usada com cuidado e em poucas quantidades a energia nuclear é boa Pode ser uma coisa boa para a humanidade Por volta de 10 elevado a 16 watts justamente porque esse é o tanto de energia emitida pelo sol que chega na Terra Para comparação, uma usina elétrica convencional gera cerca de 10 elevado a 9 watts Nós precisaríamos de milhões... Ou watts que se fala, mas tudo bem ...elas para gerar a mesma quantidade de energia que o sol... Ou é watts, não sei ...de graça Então faz sentido definir uma civilização de tipo 1 como sendo a civilização que consegue usar uma quantidade de energia comparável com a que chega até o seu planeta a partir da estrelorpedeira Até porque essa seria a principal forma de obter energia que é comum a qualquer planeta que abrigue vida E não, nós não precisaríamos cobrir o planeta inteiro com painéis solares para fazer isso acontecer Não é extrapolar demais pensar que uma civilização de tipo 1 poderia colocar painéis solares até mesmo no espaço para aumentar a geração de energia E não só de painéis solares viveria a humanidade Caso a geração de energia através da fusão nuclear se torne uma realidade... Ó, estão vendo? Eu falei ...próximos anos nós provavelmente avançaremos drasticamente na escala de Kardasher A energia vindo de fusão nuclear é muito importante para a evolução da humanidade, eu acho Para uma civilização de tipo 1 se manter apenas com a fusão nuclear, ela precisaria fundir menos de 100 kg de hidrogênio por segundo E ela não precisaria se preocupar muito com onde conseguir esse hidrogênio, porque ele é o principal elemento da água do mar E tem muita água no mar E agora vamos às estimativas Cada cheve originalmente imaginou que a humanidade se tornaria uma civilização de tipo 1 em cerca de 3.200 anos Caralho Mas com base no desenvolvimento tecnológico atual da humanidade, uma revisão foi feita nesse cálculo O astrônomo Freeman Dyson, que vocês vão conhecer daqui a pouco, estima que nós chegaremos no tipo 1 em cerca de 200 anos E depois de chegarmos no tipo 1, nós vamos começar a trabalhar para atingir o próximo ponto na escala de Kardashev Tipo 2 Para uma civilização chegar no tipo 2, ela precisa ser capaz de consumir a energia de uma estrela E nesse ponto do vídeo eu preciso dizer que nós estamos entrando em território de especulação Nós só conhecemos uma civilização inteligente até agora, a nossa E o adjetivo inteligente é bastante questionável Não é só por isso, cara Você podia ter botado uma imagem do Twitter Essa cena de... Inteligente é questionável Você podia ter botado o logotipo do Twitter, tá ligado? Lá dá para ver que a inteligência é questionável E no TikTok também E no YouTube às vezes Em todo lado A civilização do tipo 1 e a do tipo 2, que nós estamos analisando agora É de um fator de 10 bilhões de vezes A maneira mais fácil de entender esse nível absurdo de consumo de energia É olhar para a nossa estrela Enquanto uma civilização do tipo 1 precisaria ser capaz de extrair e usar uma quantidade de energia Comparável à energia emitida pela estrela que chega na superfície do planeta Uma civilização do tipo 2 precisaria da energia emitida pela estrela inteira Pois Não dá A civilização que chega... Quando acabou o vídeo, deixem like Nesse estágio de desenvolvimento Provavelmente seria irreconhecível para nós Levando em conta o caminho que a própria humanidade está tomando Nós não temos nem como garantir que essa civilização seria biológica Quem sabe nesse ponto da história A abundância de energia já tenha feito a civilização migrar para corpos sintéticos Eu estou gostando mais deste vídeo Com robôs humanoides Porque ele está metendo muito o ponto assente de Nós não fazemos ideia, isto é tudo especulação Eu estou gostando disto Para corpos sintéticos Não é como, por exemplo, o vídeo da imortalidade Que foi uma viagem, mano Foi uma viagem... O vídeo foi muito bom O vídeo foi muito bom E é uma teoria Todo vídeo é uma teoria Mas chegou ali a uma altura que foi viagem pra caralho Aqui não... Aqui não... Aqui ele está deixando claro que a partir daqui já é especulação Nós não fazemos ideia Mas pode ser isto, né? Quem sabe nesse ponto da história A abundância de energia já tenha feito a civilização migrar para corpos sintéticos Parecidos com robôs humanoides Mas uma coisa podemos ter certeza As leis da física não mudam Elas são as mesmas para todas as civilizações de todos os tipos E isso pelo menos nos ajuda a ter um norte Enquanto tentamos pensar em estratégias para uma civilização de tipo 2 existir O jeito mais famoso envolve uma mega estrutura chamada de esfera de Dyson A ideia é envolver a estrela hospedeira com painéis solares Criando uma espécie de casca em que a parte interna voltada para a estrela gera energia Isso é doideira, isso é doideira Imagina fazer isto à volta do Sol Vocês acham que... Nem fudendo que nós conseguimos fazer isto, velho Em que a parte interna voltada para a estrela gera energia É preciso ser muito louco para acreditar que nós conseguimos fazer isto E essa ideia foi sugerida pela primeira vez em um artigo científico pelo astrônomo Freeman Dyson Ó, tem cara de doido Que eu citei agora há pouco Existem dois designs principais que possibilitariam a captura de praticamente toda a energia emitida pela estrela O primeiro é a esfera de Dyson, que eu citei E o segundo é uma versão um pouco mais minimalista Que alguns até julgam ser mais realista Que seria o enxame de Dyson A principal diferença é... Eu acho que é mais realista pelo que eu vi da imagem, deixa eu ver Que enquanto a esfera de Dyson cobriria completamente a estrela O que inclusive nos impediria de ver uma mega estrutura dessas aqui da Terra Porque nenhuma luz da estrela chegaria até nós O enxame de Dyson seria composto por diversos pequenos painéis solares que orbitariam a estrela Só pra colocar... É muito mais realista Energia em perspectiva, o nosso sol gera a todo momento 10 elevado a 26 watts Que é exatamente o uso de energia esperado para uma civilização de tipo 2 A questão principal aqui é... Do que os painéis solares que compõem a mega estrutura seriam feitos? Novamente... Pois, tipo assim... É mais realista, mas continua sendo impossível, na minha opinião Aqui nós entramos em especulação Mas nós temos bons motivos para acreditar que eles seriam semelhantes aos painéis solares Que nós temos hoje em dia Com exceção da eficiência Ela precisaria ser maior para o projeto ser viável Ainda assim, nós não poderíamos construir todos na Terra Porque simplesmente faltaria materiais Talvez nós precisaríamos minerar e destruir a Lua e o planeta Mercúrio no processo Uma Lua e um planeta até que não parece ser um preço tão alto para atingir níveis de energias inimagináveis A Lua sim, não vai destruir a Lua, né, louco? É, mas as coisas não... A Lua é muito importante para gerir várias coisas que acontecem na Terra Mexer com a Lua é... É... Eu sempre achei que mexer com a Lua é uma coisa que pode ser prejudicial para a humanidade Porque a Lua controla a maré, mano A Lua controla os oceanos Começar a mexer na Lua, destruir a Lua, minerar a Lua Pode ser que a Lua fique meio bugada Cientista Salvatore Pode ser que a Lua fique meio bugada e o mar comece a ficar louco, velho É uma coisa que eu sempre odiai em Dragon Ball Falo mesmo, tá? É quando eles destruíam a Lua Destruindo a Lua, você vai destruir o planeta Terra também, velho Porque as marés ficam completamente descontroladas sem a Lua Vai começar a haver vários tsunamis que vão destruir a humanidade Portanto, cuidado com a Lua Vai lá Mercúrio, vai Mercúrio e destrói Mercúrio Foda-se Mercúrio, vai De ficar mais interessantes e até parecerem beirar o impossível conforme nós avançamos Na escala É hora de falar sobre o terceiro e último tipo Tipo 3 Se já é difícil imaginar como a humanidade seria caso ela conseguisse utilizar 10 bilhões de vezes a energia que usamos atualmente para nos tornarmos o tipo 2 Então imaginem 100 bilhões de bilhões de vezes o nosso uso atual Deideiro, deideiro Esse é o uso de energia esperado para uma civilização de tipo 3 Que é a última parada na escala de Kardashev original Deideiro Para chegar nesse nível de energia uma civilização avançada precisaria extrair e usar energia de todas as estrelas da sua galáxia de origem e possivelmente dos milhares de buracos negros também A parte das estrelas não é complicada, pelo menos em teoria Seria necessário envolver as estrelas em mega estruturas exatamente como as esferas ou enxames de Dyson Que isso? Sem exceção, todas as estrelas Uma civilização com esse tamanho e capacidade foge completamente da nossa compreensão atual Eu acho que não seria biologia Bio, 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 bio coisa Eu acho que não seria bio coisa, velho Se houvesse uma civilização dessas seria uma civilização de androids ou de coisas assim, mano Não ia ser pessoas, mano, nada, nem fudendo Completamente da nossa compreensão atual Mas existem estimativas de quanto tempo uma obra dessa levaria Levando em conta robôs autorreplicantes Antes de começar a explicar a ideia, eu só gostaria de deixar um ponto claro Nenhum ser vivo conhecido seria capaz de visitar todas as estrelas de uma galáxia E muito menos participar de obras colossais em todas elas É por isso que quando nos... Ah, eu acho que os chimpanzés conseguiam, velho ...em colonizar a galáxia Não estamos necessariamente nos referindo a nós mesmos Nós podemos usar máquinas e o poder do crescimento exponencial para tornar a tarefa mais realista Se essas máquinas forem possíveis, nós podemos enviar robôs que vão de sistema solar em sistema solar Captam os recursos necessários para produzirem mais robôs Que então captam mais recursos, constroem uma esfera de Dyson Se multiplicam e vão para mais e mais sistemas solares repetirem o processo Em teoria, usando essas máquinas autorreplicantes Uma civilização de tipo 3 poderia conquistar a galáxia em alguns milhões de anos O que é uma escala absurda de tempo se pensarmos como humanos Mas não tão absurda se nós pararmos para pensar que os indivíduos dessa civilização Provavelmente já vão estar em um estágio pós-biológico É o que eu falei Eu acho que não vai ser seres biológicos, não Em teoria... Você já tem que falar... Máquinas, inclusive as conscientes, podem durar para sempre com manutenção adequada Diferente de seres humanos Elas também não precisam comer Muito menos de oxigênio E se você estiver achando tudo isso muito estranho Eu avisei que o território que a gente ia entrar era altamente especulativo Mas agora que nós... Cara, eu não tô achando uma especulação louca não O vídeo da imortalidade foi uma especulação muito mais louca, tá? Porra, foi bem mais louco Cara, era altamente especulativo Mas agora que nós discutimos os 3 tipos de civilizações que existem na escala de carda-cheve original Uma pergunta fica no ar Será que o pau é grande o suficiente para comer duas minas ao mesmo tempo? Dependendo de o quanto você acompanha as notícias de astronomia Talvez você já tenha ouvido falar na estrela de Tebe Em um primeiro olhar, não existe nada de estranho nessa estrela A composição dela é normal e ela parece ser só mais uma estrela como qualquer outra Mas em observações recentes, o brilho dela mudava de maneira bastante irregular E isso não é explicado por nenhuma outra hipótese que nós temos atualmente Algumas pessoas chegaram a sugerir que talvez essa variação no brilho pudesse ser uma evidência De uma mega estrutura como um enxame de Dyson ao redor da estrela Mas eu faço questão de deixar claro que esse provavelmente não é o caso Eu trago o caso da estrela de Tebe aqui para lembrar que toda civilização, pelo menos em teoria Deixaria marcas detectáveis que nós poderíamos ver aqui da Terra Especialmente em civilizações do tipo 2 e 3 O físico Freeman Dyson inclusive sugeriu que nós procurássemos no céu fontes de radiação infravermelha Que seria a radiação térmica emitida por uma esfera de Dyson completa envolvendo uma estrela A estrela não seria visível aqui da Terra, até porque ela estaria escondida dentro de uma mega estrutura Mas nós poderíamos ver a assinatura térmica da própria esfera de Dyson É impossível esconder calor no universo Mas não importa onde nós procuramos o céu, não encontramos nada que sugira a existência de uma esfera de Dyson Da mesma forma, poderíamos tentar encontrar algo que sugira a existência de uma civilização de tipo 3 Na Via Láctea, a nossa galáxia, não temos resquícios de civilizações de tipo 2, quem dirá de tipo 3? E mesmo procurando em todo canto, nenhuma galáxia conhecida até hoje parece abrigar esse tipo de civilização Não tem, não teve, não tem, nem nunca vai ter É a minha opinião, tá? Se você discorda, você tem toda a liberdade para comentar aí nos comentários Sendo respeituoso com as opiniões de toda a gente, tá? A discussão não é a possibilidade ou não de algum dia existirem civilizações capazes de coisas tão fascinantes A ideia de uma civilização de tipo 2 e 3 não é impossível do ponto de vista da física O que mais me fascina é que a falta de evidências de outras civilizações talvez aponte para o cenário mais solitário Nós chegamos cedo demais no universo Talvez a nossa civilização seja a primeira Ou pelo menos esteja entre as primeiras a surgir no universo E nós temos bons motivos estatísticos para acreditar nisso Recentemente eu fiz um vídeo discutindo... Nós somos a primeira porque somos a única, criada a imagem de Deus Eu recomendo que vocês assistam Quem sabe se a humanidade durar tempo suficiente e vencermos os nossos desafios sociais, econômicos e tecnológicos Nós seremos a primeira civilização a passar de nível na escala de Kardashev E caso isso aconteça, provavelmente uma civilização no futuro, ao procurar evidências da existência de outras civilizações Encontre as nossas assinaturas tentando conquistar a galáxia uma estrela por vez Mas o que vocês acham disso tudo? Quer que eu fale mesmo o que eu acho? Então eu vou falar Nunca vai existir vida inteligente fora do planeta Terra Nem nunca vai existir vida inteligente que não seja ser humano O ser humano foi feito à imagem de Deus, o Criador do Universo Muita especulação ou vocês acham... Ah, então porquê existe tanto universo e tanto espaço e tantos planetas? Desluz-me ou para nós explorarmos Ou então é coisas que Deus está fazendo sem estar olhando para a humanidade, tá? Deus pode estar criando outras coisas e a humanidade não ser o único projeto dele Pode ser, não sei Isto aqui também estou especulando E não venham com... Houve comentários que eu achei engraçados no último vídeo da imortalidade Houve um comentário que foi muito bom Obviamente a pessoa foi banida Ah, tirando a parte onde você fala de cristianismo, o vídeo foi muito bom Engraçado O cara literalmente fala Tirando a parte onde você fala sobre essa coisa que você considera que é a coisa mais importante da sua vida O resto foi bom Ah, irmão Você se é ateu e acha que existe vida fora do planeta Terra Comenta aí em baixo Respeitando a fé e a opinião de todo mundo Porque também é fé, tá? Você está achando que existe vida fora do planeta Terra Vida inteligente, você tem zero provas disso Zero Portanto também é fé Então vamos respeitar a opinião de todo mundo aqui, tá? O cara perguntou a minha opinião Minha opinião é Nunca vai haver vida inteligente que não seja ser humano Pelo menos que seja vida, mesmo vida, né? Nunca vai haver Porque nós fomos feitos à imagem do Criador do Universo E a humanidade tem a capacidade de chegar no tipo 1 em cerca de 100 anos E a humanidade é a principal civilização do Universo Simplesmente é Não é Mas enfim Mas o que vocês acham disso tudo? É muita especulação? Ou vocês acham que a humanidade tem a capacidade de chegar no tipo 1 em cerca de 100 anos? Claro que não É muita especulação Vamos conversar aqui nos comentários Muito obrigado E eu vejo vocês no próximo vídeo É muita especulação porque isso ignora todo o fator humano Eu já expliquei Cara, isso é pensar que não vai haver problemas nenhum no desenvolvimento Nós pensamos assim Se nós conseguirmos chegar a este ponto em 2023 Então em 2030 já vamos estar neste ponto Não dá Prever o futuro é uma das coisas que a ciência não devia fazer Sinceramente Se a ciência gosta tanto de provas e de coisas concretas Não devia prever o futuro Pode prever o futuro falando o que é a especulação Falando o que é a teoria Como o Trunks fez neste vídeo aqui Portanto este vídeo está muito bom Porque ele deixou bem claro Que era a especulação a maioria das coisas Agora o que me irrita muitas vezes É pessoas da ciência Falarem do futuro com tanta certeza É isto que vai acontecer Porque a ciência diz que isto vai acontecer Nada pode prever o futuro Nada Nada Portanto é isso gente Espero que tenham gostado da minha reação Se você discorda pode comentar aí em baixo Lembrando Respeitem as opiniões uns dos outros aí Respeitem as opiniões uns dos outros aí Respeitem as opiniões uns dos outros aí